Fala aí gente, meu nome é Maria e hoje estou aqui para mais um episódio de The Last of Us Left Behind Dessa vez é o episódio número 5, vamos continuar de onde a gente parou O inimigo do meu inimigo, vamos lá, vamos continuar Eu acho que daqui a pouco vão chegar os humanos, os inimigos Não sei, normalmente essa, pelo que eu me lembro, acho que é essa hora aí que aparece Eu tô coceira no ouvido Certo, ele tá aí, eu não lembro o que eu tô fazendo Ah tá, eu acho que, ah ela saiu do helicóptero Tô com pouquíssima bala E eu não me lembro onde é que se entra aqui Tem que passar pra cá Provavelmente, né É, ali não dá pra passar Então tem que passar pra cá Ah, acho que quando eu pular isso aqui vai aparecer bicho Ou vai aparecer gente Sabia É, gente Ai meu Deus Parece que a gente tem que passar pra cá E aí 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 Opa. Tô sem coragem, viu? Vou acabar me vendo aqui Ah, não Porra, ele Mano, ela tá atirando aqui, velho Eu tô mandando você atirar pra lá Por que você tá atirando aqui, mano? Mano Eu realmente não queria que ele me visse Aí, ó Ah, não Mas, mas, cadê? Eu agora quase não tenho Acho que vai dar pra gravar só um episódio agora de manhã Tô gravando muito tarde Tenho que gravar mais hoje à noite, eu acho O sexto episódio Cara, eu jurei que tinha alguma coisa aqui no chão Cheguei aqui perto e comecei a apertar o triângulo Quer ver alguma coisa brilhando, parece Ai, cara, eu não acredito naquela Aquelas flechas que eu perdi, mano Porra, por que a L Que custa eu levantar só um pouquinho, cara? É só levantar um pouquinho, tá ligado? Pra poder atirar melhor no bagulho É só isso que eu peço Opa Isso é interessante Acho que é isso Aqui tem uma garrafa Aqui não tem mais nada Tá, acho que por aqui vai ter mais inimigo Não sei, tá com cara Deixa eu ver aqui Não, eu tava, eu não vou fazer nem que a vaca doce São materiais completamente diferentes Então, vou fazer Que essa aqui é uma arma muito boa Opa Ui, sangue Quem é que andou menstruando por aqui? Não, eu não quero seguir o caminho do sangue Pra onde? Aqui tem uma cartinha Ah, cara Ah, um gravador Tá congelando aqui Eu sou o último membro vivo do meu grupo E vou morrer num duto de ventilação Regan O que esperava que eu fizesse Fui mordido E era questão de tempo antes dela me matar Mesmo que eu não estivesse infectado Ela disse que não ia Mas eu podia ver em seus olhos Por que então ela ia sacar a arma? Por que diabos ela ia sacar a arma? Eu só estava falando com ela Se ela não estava mentindo Eu não teria que acertar Ela teria atirado em mim Tenho certeza disso Então por que ela manteve você vivo por todo esse tempo, Alice? Não importa Eu atirei nela Fugi Lutei E fugi daquelas coisas E no processo As suturas no meu braço se abriram Estou sangrando até a morte Não posso costurar de novo Não com o braço só Não consigo dar um nó Regan Que frio Acho que vou descansar Interessante, né? Tem um gravador bem na hora da morte É Recordar os últimos momentos Vividos Recordar não É deixar gravado, né? Alguém já olhou aqui? Vamos ferrar Puta Ah, vou deixar eles matarem os vídeos Ok, vamos ver Uh-huh Uh-huh Pô, mas todos morreram? Tá bom. Será que eu uso explosivo contra eles? Não estão muito espalhados. Não estão muito espalhados. Não estão muito espalhados. Boa. Mais algum babaca? Não. Tá bem. Esse negócio é muito legal de usar, cara. É muito bom, muito bom. Ai, ai. Pô, eu vou na esperança de pegar alguma coisa. No fim, é um tijolo. E os humanos que morreram? Os caras morreram, cara. Eu achei que pelo menos um ia sair vivo, tá ligado? Não. Mas não. Contra... Ah, é. Três. Eram três instaladores. É, não. Os instaladores são fortes. Eram três. Eram três. Eram três. Eram três. Que susto. Opa. Deixa eu colhar aqui. Olha. Que bonito. Eu achei que era uma propaganda da Coca-Cola. Fiquei confusa. dire Score. Acho que vai ter mais humano ainda, né? Não entendi. É ali Ah, tem que subir aqui Ai, meu pé tá doendo Provavelmente eu vou cair aqui, vai ter inimigo Vai surgir assim do nada, quer ver? Não? Não, vai surgir ainda Sabia Sabia, 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 sabia Não sei se é muito inimigo Tá, eles estão parados Será que vai aparecer mais humano também? Eu acho que eu vou passar isso a ignorar É humano Isso é muito legal essa mecânica de deixar Isso é muito legal essa mecânica de deixar eles se matarem Quatro humanos contra quatro infectados Quem será que vai ganhar, galera? Eita Os infectados ganharam Bosta Eu queria que os humanos tivessem ganhado Porque é mais fácil matar o humano Pelo menos tem menos coisa pra matar Mas tem infectado pra matar Infectado a gente sabe que é dificult Do dificult, né? Ali não tem como passar Acho que não Oito e cinquenta e dois da manhã Tem dois instaladores e um corredor, pelo visto Entrou ali Esse aqui tá mais pra cá Eu não sei se eu espero eles andarem O que que eu faço Eu queria tentar matar eles na faca Mas eu acho que eles estão muito juntos Pra matar na faca Eu acho que tem que estar um pouco mais separado Não, eu vou descer aqui Ai, meu pai Eu vou descer aqui Nossa, velho Que que eu fiz, cara Era pra eu só andar com L2 Eu apertei R2, mano Que burra, cara O que foi isso? O que vocês acharam na porta? Eu acho que eu vi alguma coisa Vamos lá De novo Será que tem alguma chance dos Dos humanos ganhar? Agora eles foram pegos menos De desprevenida Acho que agora é capaz de os humanos ganharem É, ó Caramba, gente Nossa, que legal Que legal, velho Gente Acabou Caraca Caraca, eu não sabia Que legal Que legal Mano Que legal Eu gostei Gostei mesmo Eu achava que Todo encontro ia ser assim Encontro, né Tipo É quando aparece alguém Tanto infectado Quanto Humano É aqui, ó Reiniciar encontro Dá pra gente reiniciar o encontro, né Tipo Desde quando a gente desceu ali Que foi quando a gente encontrou os infectados Mano, eu achava que Todo encontro era pré-definido Tipo assim Ia ter o encontro desses dois ali Dos humanos e dos infectados E sempre os infectados iam ganhar Mas dessa vez, não Os humanos ganharam Eu não sabia que podia variar Eu achava que toda vez era defeito Caramba, que legal Espalhem-se Só tem um Dois Mas pelo menos agora é contra o humano E eu tenho Mais facilidade contra o humano Tipo Menos medo, no caso Droga Droga Ele já tinha visto Que o cara tinha morrido Mano Olha onde o cara desce Mano Olha onde o cara desce Velho Eu não tava esperando ele Subir aqui Simplesmente Tá ligado Eu achei que ele não ia fazer isso Mas ele fez Ele fez Ele fez Ele vai ficar lá Só lá Ah não Ele saiu correndo Corajoso Onde a Mertinha se meteu Tá mesmo perguntando isso Mano Que, 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 que Mano Que precaria foi essa Velho Mano Simplesmente não permitiu Não me permitiu Usar A faca Eu não entendi Mano Cara Perdi metade Perdi metade Na vida Por causa desse negócio Agora Pô Complicado Cara Ó Tem que usar o kit médico Mano Como assim O jogo bugou Velho Que eu joguei o tijolo Nele Ele ficou atordoado Poderia usar a faca Será que é porque ele tava Muito encostado na parede Mas não tem nada a ver Ele tava atordoado Poderia usar a faca nele Não apareceu o triângulo Pra eu apertar pra Pra usar a faca Vocês viram? É coisa de louco Agora eu preciso de bala Quase não tem bala Preciso de trapo Pra fazer mais kit médico Opa Aqui é onde os infectados Estavam, né Olha Eles tão me jogando Paciência Tem que ter paciência Também, né Pra ficar infectado Mal chato Opa Aê Moleque Lembrando que o Molotov É um É um Primeiro Só causa Então acho que É aqui no Left Behind Que tem menos recursos Eu não vou fazer Não vou fazer Molotov Não Tem bem menos recursos Tipo Aqui o jogo É mais curtinho Até agora É seguir pra lá Pra cima Já são nove horas Acho que daqui a pouco Eu vou finalizar esse episódio Daí eu acho que Hoje à noite Eu gravo mais Cara Muito confuso Muito louco Mas eu acho que Ainda vai ter mais luta Vai ter mais encontro Porque Eu me lembro Não sei Se eu estou ficando louca Mas eu me lembro Eu me lembro De correr desesperada No Left Behind Num espaço aberto Que tinha uma escada rolante Eu acho Ah não era escada rolante Era uma escada mesmo Em L Mas eu me lembro De correr desesperada Numa dessas escadas Por causa De Não lembro se era humano Ou se era infectado Acho que era infectado Mas acho que eu vou finalizar Giraldini Acho que é mais ou menos Por aqui Mas acho que eu vou finalizar O episódio Por aqui Espero que tenham gostado Mais do episódio Left Behind Ah e aí Esse episódio É o de terça-feira Hoje à noite Eu gravo o de quinta-feira É isso Gente Olha Ah tá Ele tá apontando Pro céu Interessante Olha Ele tá quebrado Ali Bem onde ele tá mirando Legal Mas é isso Gente Uma boa tarde Boa noite Bom dia Depende aí do horário Que você estiver vendo The Man I Killed Isso aqui é um filme De verdade? A Naughty Dog Production Haha Engraçado Parece um filme De verdade Não sei Enfim É isso Gente Muito obrigada Por que assistiu Tchau tchau